Eu já começo infelizmente trazendo essa triste e infeliz notícia, né, já abrindo o Correio Verdade desta terça-feira com a notícia que eu com certeza não queria dar a essas mães. Essas duas mães que têm sofrido tremendamente em função do desaparecimento dos seus filhos. Infelizmente, dois corpos sem cabeça foram encontrados enterrados em uma cova rasa em área de mangue hoje de manhã na cidade de Bahia. A polícia confirma que os cadáveres são sim dos dois jovens do Jardim Veneza que estavam desaparecidos há cinco dias. Ao vivo, quem volta agora aqui no programa Correio Verdade é o repórter David Martins, infelizmente, né, trazendo aí mais detalhes deste encontro macabro de uma infelicidade tremenda para as famílias do Wendel e também do Renan. Meu querido David Martins, quais foram as circunstâncias do encontro, então, dos dois cadáveres? A gente volta daqui a pouco, a gente volta daqui a pouco com o repórter David Martins, tá bom? Nós perdemos aí o contato com ele, mas a gente tá acompanhando aí, então, essas imagens, né, do momento em que a polícia, o Instituto de Polícia Científica foi até o local para fazer a remoção dos corpos, né, lamentavelmente. É uma péssima notícia e põe péssima nisso, né? É, agora sim, vamos mais uma vez chamar o repórter David Martins ao vivo, trazendo aí os detalhes e as circunstâncias do encontro dos dois cadáveres. Boa tarde, David. Oi, João Mar, tô de volta aqui do local onde os corpos foram encontrados, foi aqui, ó, nos fundos dessa casa, naquela área de mata ali. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar ir até o local. A perícia já encerrou, a polícia já foi embora. Eu vou aqui ao lado do meu companheiro de trabalho, o Jurandir Júnior, a gente vai até o local. Foi esse trajeto que a polícia fez para poder encontrar os dois corpos. Segundo o que eu conversei com os investigadores, os dois jovens foram trazidos para cá, mas não por esse caminho que a gente tá fazendo aqui agora. Por quê? Para poder fazer esse caminho, tem que passar pela rua. Essa é a rua Major Ciraldo, que fica aqui no bairro Rio do Meio. E é uma rua, normalmente, movimentada. Pelo horário que os jovens desapareceram, desapareceram no meio da tarde, se eles tivessem sido trazidos para cá à força, alguém tinha percebido e teria denunciado a polícia. Então, a suspeita é que eles foram trazidos para cá pelo outro lado, que dá acesso também ao bairro Rio do Meio e também ao bairro Mário Andreasa. Então, foi por aqui que os policiais vieram para poder encontrar os dois corpos. Como eles conseguiram encontrar? Através de um trabalho de inteligência, que a polícia não quis revelar, a princípio, mas eles descobriram que os dois jovens estiveram nessa área no último sábado. E, diante dessa informação, de que eles estiveram nessa área no último sábado, vieram para cá, primeiro, apenas a polícia civil, e eles começaram a procurar. É uma área de mata densa. E o primeiro ponto que a polícia veio foi esse daqui, ó. Vem comigo, meu querido Jurandir. A gente vai mostrar que as escavações foram realizadas em vários pontos aqui dessa área. Aqui, ó, foi o primeiro local onde a polícia realizou escavações. Aqui foi um dos pontos. Espero que o sinal esteja bom aí, porque é uma área de mata fechada. Aqui foi o primeiro local onde a polícia realizou escavação. Não encontraram nada. Depois vieram para esse ponto aqui, ó. Mais uma escavação. Não encontraram nada. Mais uma escavação foi feita aqui, ó. Nesse ponto, a terceira. E nada foi localizado. Mas os policiais tinham certeza de que os jovens estiveram nesse local e isso aconteceu no sábado. Então, o que eles fizeram? Vem comigo, meu querido Jurandir. Vamos andar mais um pouquinho aqui. É a imagem exclusiva da TV Correio. A única TV que tem acesso ao local onde os corpos foram encontrados na manhã de hoje. Então, os policiais vieram para esse outro ponto aqui. Sabiam que os corpos estariam por aqui. Jurandir, veja se você consegue descer aqui. É um terreno bastante acidentado. Ali embaixo tem um córrego. Então, vai com cuidado aí para não cair. Então, os policiais vieram para esse ponto aqui. Depois de cavar, ali em cima. E aqui, onde eu chego agora, nesse momento, já dá para sentir um odor forte de podre. Então, os policiais tiveram certeza. Os corpos estão nessa área. E começaram a procurar. Primeiro, a olho nu. Percebam que é uma área alagada. Aqui não é mangue. Fica às margens de um córrego. Eles começaram a procurar, olho nu. Não conseguiram. Foi quando os policiais do Núcleo de Homicídios de Bahia decidiram pedir apoio do Corpo de Bombeiros. Eles têm cães especializados nesse tipo de busca. E foi com a chegada do cão aqui que a polícia conseguiu localizar os locais. A gente não consegue chegar lá, Jamar, porque é aqui. Tem que atravessar o rio. Mas é ali, exatamente naquele ponto ali. Pode falar, direção. Estou ouvindo. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos chamar agora a Jassaline Marques, que está em outro ponto, também tratando sobre o assunto. E daqui a pouco a gente volta do local, mostrando um pouco mais. É com você. Vai, Jassaline. Oi, oi, Jamar. Boa tarde pra você, boa tarde pra praia inteira. A gente está aqui na casa da família do jovem de 16 anos. Mostra ali, Marcelo. O pessoal está ali conversando também com ele. Chegar aqui próximo a Dayana e o Ronaldo Xavier, que são pais do adolescente de 16 anos, que infelizmente morreu de forma trágica. Vamos ouvir. Agradecer totalmente a todos, o Canil, o pessoal do Bombeiro, o Majocena, a equipe dele toda. O que a gente tem a agradecer pelo empenho que eles tiveram de dar a gente a resposta, de trazer o nosso filho, né? Agora, vamos conversar com o pai dele aqui, com o Ronaldo. Ronaldo, como é que está o coração dos pais? Hoje a gente sabe que é uma tristeza muito grande, né? É, tristeza muito grande. A gente não quer pensar que está acontecendo isso com a gente, mas a realidade é essa, né? O seu filho de 16 anos, menino de bem, você disse que ele comprava pallet para reformar e ganhar o dinheirinho dele. Era isso aí, né? Tem uns vídeos dele lá trabalhando, né? Era uma criança, hein? É porque ele fazia isso que ele estava querendo fazer, né? Na vida dele. O menino novo já tinha ensinamento dele de querer trabalhar para fazer o que ele queria fazer, né? A gente não queria deixar, não, que ele fizesse isso que ele estava fazendo, mas isso era a vontade dele. Eu não tinha como eu impedir. Aí ele disse, pai, eu quero fazer isso e eu digo, então pronto, se você quer, a gente vai lhe apoiar, então. O que é que vocês acreditam que aconteceu com o filho de vocês? Agora, sobre isso aí eu não sei. Como pai imagina mil coisas? É porque a gente não tem como dizer nada, porque o meu filho não bebia, não fumava, não tinha as amizades dele como todo mundo conhece aqui da comunidade. Aí a gente fica sem entender por que aconteceu isso. Então, não tenho nem ideia de o que foi, né? Está acontecendo um protesto agora na BR-230. Mostra aí, Marcelo, a fumaça do protesto daqui da casa deles, a gente dá para ver. Vocês irão participar desse protesto? A gente... Olha, o que eu estou dizendo, o protesto que teve ontem, o protesto que teve ontem foi para trazer o... para a gente ter uma... da justiça, né? Aquelas... só para encontrar o corpo, né? Mas, sobre esse negócio que a gente vai participar de protesto agora, a gente vai participar de uma que a gente não tem condição. E o que eu queria, eu já... já encontrei já, que era o corpo do meu filho. Vou só fazer o enterro dele e pronto. Agora, esse negócio de protesto aí, é a população que está fazendo, que gosta de Renan, que Renan é um menino querido aqui. Mas a família não vai participar, não. O que eu queria era que a polícia tivesse feito o que ela fez hoje. Me deu a resposta, então não vamos participar de protesto, não. Olha, vamos chamar o repórter Lucas Macieira, que está na casa da família do Wendel, de 21 anos, também com a família. A história do momento, em frente à casa da família do Wendel Caldas, de 24 anos de idade, realmente, está todo mundo muito abalado nesse momento, está todo mundo aqui em casa. Eles moram também aqui no bairro do Jardim Veneza, viu? O mesmo bairro onde mora o Renan, onde eles se conheceram. Eu estou aqui ao lado do Anderson, ele que é irmão do Wendel. O Anderson, realmente, uma situação muito complicada. Como foi que a família recebeu essa notícia tão triste hoje pela manhã? Eu estava trabalhando e tal, de repente, um amigo meu ligou para mim, disse, confirmou que, perguntou se meu irmão tinha a característica do meu irmão, aí eu avisei, como eu subi, deu um choque logo em mim, né? Eu vim aqui do trabalho, vim para cá, era abalado, disse a minha mãe, ela começou a chorar, todos nós está tudo abalado. Minha mãe, desde o tempo que ele sumiu, não come nada, dorme e acorda de vez em quando, está triste, todo mundo está revoltado porque foi dois meninos trabalhadores, não tinha envolvimento com o crime e com nada, e morreu de uma forma trágica. E esse é um ponto muito importante dessa história, né, Anderson? Realmente, todo mundo tem falado, os amigos, as pessoas do bairro, falando que são dois jovens, realmente, muito trabalhadores, né? Que todos os dias acordavam cedo, inclusive, há um mês, começaram esse negócio com paletes, né? Trabalhadores de verdade. Eram os meninos jovens que já pensavam em crescer, já, né? Já pensavam em ter o dinheiro deles, abrir o próprio negócio deles. Como vocês sabem aí, ele saiu do Jardim Veneza, foi para a Bahia comprar material para trabalhar para eles mesmos. Aí aconteceu essa forma trágica, foram e não voltaram. Aí hoje, sobre a notícia que encontraram ele, dessa forma trágica aí. Realmente, uma situação muito complicada. A família, eles são trabalhadores, vocês pensam o que é que poderia ter acontecido? Eles tinham falado que tinham brigado com alguém, tem algum tipo de desavença, nada, nada que pudesse explicar? A família realmente não sabe de onde poderia, o que poderia ter acontecido? Falou não. Isso aí, ele não informou nada nenhum. Que era sempre amado aqui na comunidade, todo mundo, se for perguntar a qualquer uma pessoa aqui, pode perguntar, a ficha dos dois. Todo era bem amado, tinha muitos amigos, familiar, todo mundo gostava dele. Ok, Anderson, obrigado. Viu que Deus conforta o coração seu, dos seus irmãos, da sua família. O Wendel, ele era um filho de 24 anos, de uma família de cinco irmãos, como o irmão dele acabou de conversar conosco, o Anderson. A mãe está muito abalada, desde o desaparecimento, na última quinta-feira, no dia 4. Realmente, uma situação muito complicada. David Martins está lá no local, em Bahia, no bairro do Rio do Meio, onde os corpos foram encontrados. Ele vai entrar agora ao vivo, trazer mais informações. Não é isso, David? É isso, Lucas. Um local arborizado, um local ventilado, mas, ao mesmo tempo, perigoso. Inclusive, a gente já está saindo do local, porque a gente viu uma movimentação estranha lá dentro. Então, a gente está saindo do local. Mas, logo cedo, eu conversei com o delegado Diego Garcia. Ele foi o responsável por essa investigação e por essa localização. Vamos ouvir o que ele disse sobre tudo isso, desde que ele ficou sabendo do caso. Está confirmado, as características físicas batem com as dos jovens. Uma cena lamentável, fruto dessa violência que tem renado aqui, durante um período, na cidade de Bahia. Os dois indivíduos encontrados com as cabeças degoladas, enterrados em uma cova rasa. E o trabalho agora da Polícia Civil é justamente cair em campo atrás das pessoas que cometeram este ato tão atroz. Agradecer aqui a parceria do Corpo de Bombeiros, que através do seu setor de canil, nos forneceu a cachorra Thalia, que foi a grande responsável pelo encontro desses corpos. Marcas de tiro. A perícia está sendo feita nesse momento para também verificar agressões por arma branca. Possivelmente um facão que foi encontrado ao lado desses corpos tenha sido utilizado, tanto para degolar como para ferir essas vítimas, mas é necessário o aguardo da perícia. Eles estavam amarrados com as mãos para trás, quando provavelmente foram executados. A gente chegou nesse local aqui justamente a partir de um trabalho de investigação, que contou com o apoio do Instituto de Polícia Científica e do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, que nos forneceu através do celular da vítima uma geolocalização. Então isso foi importante, essa parceria com esses órgãos também, para determinar a localização desses corpos. O fato hoje é que um jovem, um adulto proveniente de outra cidade ou de outro bairro, que adentre em certas localidades aqui na cidade de Bahia, está correndo esse risco, porque esses indivíduos apenas querem saber se o bairro de onde essas pessoas provém é dominado pela facção rival. E isso é o que tem causado esses homicídios. A gente inclusive pede aqui que, dependendo de ser trabalhador ou não, as pessoas tenham cuidado por onde andam, por onde passam, porque, como se diz, com o advento, o incremento dessas facções criminosas, todos correm risco em determinadas localidades. Que pena que tem que ser assim, você não poder mais ir e vir com segurança aqui no nosso estado. Dois jovens acabaram perdendo a vida de uma forma brutal. Quem também esteve conosco, logo cedinho, aqui nesse local, foi o delegado seccional aqui da cidade, o delegado João Paulo Amazonas. Vamos ouvir. Uma resposta para a sociedade, para a família das vítimas. Desde o dia do desaparecimento, nós ligamos o nosso radar, estamos atentos a toda e qualquer informação que chega, qualquer indício, nós fomos apurar. Graças a Deus, hoje nós localizamos as vítimas, que foram infelizmente mortas de forma cruel por esses criminosos. Já estamos com a linha de investigação, que vai ser aprofundada. Esses indivíduos em breve serão responsabilizados, como bem frisou o doutor Diego Garcia, sejam menores ou maiores de idade, estarão presos, serão apresentados à sociedade. Essa guerra de facções é preciso que as pessoas entendam, de uma vez por todas, que esse poder paralelo do tráfico de drogas, das organizações criminosas, só causam mal à sociedade. Meninos jovens aí, com uma suposição de envolvimento, que eles tiveram, segundo as informações que nós colhemos, e assassinaram esses jovens dessa forma extremamente violenta. Pois é, compromisso da polícia, conversei pessoalmente, depois da entrevista com o delegado João Paulo Amazonas, com o delegado Diego Garcia, é questão de honra, prender os criminosos que praticaram esse crime. E aí